Faz tempo que seus beijos já não molham minha boca Faz tempo que eu não tiro só com uma mão o seu sutiã E agarro seus cabelos com a outra Saudade de acordar você pra fazer amor de manhã Não tá legal, não é normal Queria pelo menos uma réplica de você Pra passar o tempo que eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser exatamente igual Que a minha pele reconhece a digital Faz tempo que seus beijos já não molham minha boca Faz tempo que eu não tiro só com uma mão o seu sutiã E agarro seus cabelos com a outra Saudade de acordar você pra fazer amor de manhã Não tá legal, não é normal Queria pelo menos uma réplica de você Pra passar o tempo que eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser exatamente igual Que a minha pele reconhece a digital 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 A CIDADE NO BRASIL